Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Está querendo comprar um fone Bluetooth? Neste vídeo eu vou falar um pequeno resumo sobre esses modelos. Eu achei esses fones bons, vou falar a diferença entre eles e também vou deixar o link deles na descrição do vídeo caso você queira comprar qualquer um desses fones. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like e vamos lá! Este é o modelo Baseus Bowie MA10 Pro. Ele conta com display que indica a bateria da case e um dos principais destaques deste fone é que ele tem a opção de carregamento sem fio na case. Esta opção que não tem nos outros modelos que eu vou falar para vocês neste vídeo. Além disso, ele conta com uma boa qualidade de som, um dos melhores da marca Baseus. Ele tem um volume alto, bons graves e você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo Baseus. Ele tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. E sobre a bateria, você consegue escutar até 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. Ele conta com cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Também conta com o modo transparência e outro destaque é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Olha os detalhes do fone Baseus Bowie MA10 Pro, como ele fica no ouvido. Eu achei que ele abafa bem o som. E também achei o fone confortável. Vou deixar o link dele na descrição caso você queira comprar esse fone. Já este é o modelo QCY T13 ANC. Este fone está mais barato em comparação com os outros modelos no momento que eu estou gravando este vídeo. Alguns pontos positivos deste modelo. É o material da case. O fone fica bem protegido dentro da case. Ele conta com Bluetooth 5.3. Tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. E tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Este é um dos fones Bluetooth mais baratos da marca com cancelamento de ruído ativo que eu já testei. Sobre a bateria do fone QCY T13 ANC, você consegue escutar até 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. São esses alguns detalhes deste fone. Ele também tem uma boa qualidade de som, tem bons graves. A qualidade de som é superior em comparação com a versão anterior, o fone QCY T13. E ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som e as funções do touch. Olha como ele fica no ouvido. Também achei o fone confortável. Parece que ele é um pouco mais confortável em comparação com o fone da marca Baseus. Já este é o modelo QCY HT05, superior em comparação com o modelo QCY T13 ANC. Ele também é um pouco mais caro, mas eu achei esse fone melhor. A qualidade de som é melhor, os graves deste fone eu achei muito bom. Ele também tem um volume alto, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. E o cancelamento de ruído ativo deste fone também é melhor. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Também conta com o modo transparência, um dos melhores da marca que eu já testei. E sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.2. Inferior em comparação com os outros fones que eu vou mostrar para vocês neste vídeo, que tem Bluetooth 5.3. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone. Sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. São esses alguns detalhes deste modelo. Eu achei bom o custo-benefício deste fone. Olha os detalhes do fone, como ele fica no ouvido. Eu achei que ele abafa bem o som e também achei o fone confortável. E agora eu vou falar sobre este fone, o melhor da marca QCY que eu já testei e também mais caro em comparação com os outros fones da marca. Com material de qualidade na case e também nos fones, este é o modelo QCY Mellow Buds Pro, com design bonito. Ele também conta com touch. E diferente dos outros fones da marca, ele tem um sensor. Assim que você tira o fone do ouvido, ele pausa a música. Achei bem legal essa função e ele tem cancelamento de ruído ativo de 46 decibéis. Melhor em comparação com os outros dois modelos da marca que eu falei para vocês. Ele também conta com o modo transparência, tem Bluetooth 5.3 e sobre a bateria, você consegue escutar até 8 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Também depende do volume. Mas o principal destaque deste fone é a qualidade de som. Superior em comparação com todos os outros fones da marca que eu testei. Com graves muito bons, volume alto, ele não perde a qualidade no volume máximo e você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Ele tem mais opções que você pode configurar no aplicativo. Eu achei este fone mais completo. Olha os detalhes deste fone, como ele fica no ouvido. O cancelamento de ruído deste fone é superior em comparação com os outros modelos da marca. E eu também achei bonito o design do fone. Além disso, eu achei ele confortável no ouvido. São esses alguns detalhes desses modelos. Também vou deixar o link dele na descrição do vídeo, caso você queira comprar este fone. E a este, um pequeno resumo sobre cada um desses fones. Eu achei o modelo QCY Mellow Buds Pro melhor, mas também achei bom o modelo da marca Baseus. Os outros fones da marca QCY, eu também achei bom custo-benefício. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. Não esqueça do seu like. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.